Música Na roga chmukta ghena ho Na roga chmukta ghena ho Phoolo ki mehakti wadhi ho Us gher me khush hali ae Jis gher me tumhari shadhi ho Na roga chmukta ghena ho Phoolo ki mehakti wadhi ho Us gher me khush hali ae Jis gher me tumhari shadhi ho Música 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 Música